A Tevaldo mandou aqui no Pix uma pergunta pro Wagner Wagner, qual que é a confiabilidade de um aparelho, como é que é usado por esses caçadores de espíritos Vamos ver se tem energias ruins nos lugares Por exemplo, o Rodox, o KBC Olha, tem que olhar Que bipa, acende luz verde, vermelha quando o espírito chega perto É possível E não acende ele nem bipar quando o humano vive o pega nele Pois sabemos que o encarnado dispõe de mudanças energéticas mais do que o próprio espírito desencarnado Sim, é que na verdade a pergunta dele é pertinente Por exemplo, o ser humano, ele tem uma condensação de energia bem maior neste plano, é claro Alguém que está desencarnado no plano extrafísico é mais sutil, está num plano bem mais sutil Vou fazer uma analogia pra facilitar Se você vai praticar um enduro, subir uma montanha cheia de lombada, de lama Você vai ter que subir com um jipão com tração nas quatro rodas Se você vai pegar uma autoban na Alemanha com uma Ferrari é diferente Vamos supor que o plano físico é a montanha do enduro O corpo humano é o jipão Agora, vamos supor que a autoban é o plano espiritual e a Ferrari é o corpo espiritual Então há uma diferença de condensação Então a pergunta dele é o seguinte Se acenderia para um espírito desencarnado, por que não acende para alguém encarnado onde a energia está mais congestionada? É simples, um espírito a energia é mais sutil quando ele está num outro plano Mas no caso do Rodox e do pessoal, eles estão lidando com espíritos presos à atmosfera da Terra Não com desencarnados totalmente sem nenhuma energia daqui São espíritos mais densos Densos, e esses espíritos, às vezes, num ambiente onde rolou uma tragédia Ou algo pesado e a energia está muito condensada O corpo energético dele satura com essa energia E isso pode causar a repercussão no aparelho Veja, não é uma energia densa como a do encarnado Nem sutil como a do desencarnado lá É algo intermediário E esses aparelhos vão pegar Não pega o densão aqui nem o sutil lá Vai pegar o meio O correto Vamos dizer, um é um, o outro é dois e sai um e meio Ele está pegando um e meio Então a confiabilidade dele é em cima disso É em cima disso Mesmo assim, tudo é relativo Tem que observar a cada caso Sim, mas assim Ele não trabalha com a energia que a gente está acostumando Nem a daqui nem de lá Ele vai pegar o entre Ele trabalha com essa energia do espírito que está perdido Exatamente E outra Que ele tem que considerar Um espírito desperdido que eles estão captando Ele tem uma condensação emocional Muito pesada Mais do que a do encarnado Porque ele não sabe o que está acontecendo Porque ele não sabe a confusão E ele não tem a sutileza do lado de lá Então o campo emocional desses caras É hipercarregado Às vezes mais carregado Que o campo emocional de um encarnado